Música Na quinta-feira, dia 17 de setembro, a editora UFSM realizou a segunda edição da mateada do Dia do Gaúcho. Quem passou pelo hall de entrada da reitoria, pôde tomar chimarrão e escutar música gaúcha. A apresentação artística ficou por conta do DTG Noel Guarani e do DT Querenca da Medianeira. Música Essa é a segunda mateada que a editora promove. Como vocês sabem, a editora vem fazendo várias atividades com o objetivo de promover a cultura, a integração entre os servidores, professores, estudantes daqui da UFSM. E esse ano, uma satisfação é que nós vamos contar com a participação do DTG aqui da universidade com o objetivo de abrilhantar ainda mais essa mateada. É uma oportunidade importante para nós termos de convivência, de um momento de descontração dos servidores, professores e estudantes. Música Enquanto a comunidade está mateando, os bailarinos estão performando diversas danças da nossa cultura gaúcha. Os bailarinos estão cantando e os passarinhos também. Basta e devolve! 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 Obrigado.